Música Livros apresenta História da minha vida de autoria de George Sand O livro apresenta a autobiografia de George Sand um pseudônimo da escritora Amandinho Rohr Lucille Dupin no século XIX em meio a discussões de empoderamento a escritora não conseguia alcançar sucesso, por isso Amandine cria o personagem masculino George e através dele conta sua história desse modo é a primeira mulher francesa a viver de seus direitos autorais História da minha vida é mais um lançamento da editora Unesp Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma